Chama! Fala galera do Youtube! De boas! Aqui quem fala é o Brian aqui do canal Brian dos Games E hoje pessoal a gente está com mais um vídeo aqui no canal De Euro Truck Simulator E dessa vez, imagina só onde a gente está galera Isso, a gente está no Brasil galera Meu amigo, a gente está no Brasil pessoal Então deixa muito like e se inscreva aqui no nosso canal Porque esse vídeo aqui vai ser muito top A gente vai estar entregando essa carga aqui Sorvete de chocolate Os caras né De areia Aqui no Brasil Então deixa muito like e se inscreva no nosso canal Que esse vídeo vai ser sensacional Beleza? Então a buzeninha aqui ó Uhul! Deixa muito like e se inscreva no nosso canal E bora para o nosso vídeo de hoje Mas antes, roda a vinheta! Então pessoal, como eu disse hoje a gente está com mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2 Ou para quem está mais acostumado ETS 2 né Hoje modo Brasil galera, é isso mesmo Hoje a gente vai estar no Brasil Aqui a gente já está no Brasil A gente está em São Paulo Olha que da hora E olha, isso aqui é o novo caminhão que eu comprei Eu vou explicar Eu vou explicar mais durante a viagem Beleza? Então deixa muito like aí galera Porque esse vídeo aqui vai ser muito top Bom pessoal, vamos começar então a nossa viagem Vamos que vamos ao buzinão forte Meu amigo buzinão Vamos começar aqui a nossa viagem Olha o companheiro aqui do lado Falou companheiro Olha, a gente está aqui em São Paulo pessoal Em Botucatu Na verdade a gente está em São Paulo E a gente vai ter que ir para Botucatu Beleza? É 3 horas de viagem até lá Olha, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês A gente está aqui nessa cidade A gente tem que chegar aqui Botucatu Essas cidades de laranja Elas são todas as cidades que eu já passei Beleza? Mas pode deixar aqui Durante os nossos vídeos de Euro Truck Simulator Eu vou passar em cidades que eu já passei Para vocês verem Tipo Rio de Janeiro E outras cidades aí Beleza? Bora galera para a nossa viagem então Muito top Agora aí é... Está à noite né? Estamos à noite É 6h40 Só que eu vou ver aqui Se eu encontrar um posto aqui Pelo meio do caminho Pessoal Eu durmo Beleza? Para a gente não ficar à noite Olha aí que chique Nossa carga é de areia 16 toneladas de areia Então O negócio está top O negócio está hardcore aqui pessoal É... Se vocês não assistiram o último vídeo de Euro Truck Simulator Assistam aí Beleza? Ficou bem legal A gente já fez dois vídeos de Euro Truck aqui no canal Tá? Eu achei que os vídeos estão bem tops E vamos que vamos pessoal O caminhoneiro Brian aqui ó Está na linha e está na reta Vamos que vamos com o nosso caminhão bonitão Esse caminhão aqui pessoal Eu comprei ele Tá? Eu comprei ele É um caminhão da Mercedes É... 200 mil praticamente Esse caminhão aqui Eu estou com... Eu não sei se vocês perceberam Mas eu estou com um bom dinheiro aqui na conta do Brasil Aí ó Como vocês podem perceber 201 mil Só que isso aqui é de empréstimo Beleza pessoal Eu fiz um empréstimo no banco de 400 mil E aí eu gastei 200 mil com esse caminhão E agora eu estou com os outros 200 mil aí Para fazer as coisas Para juntar aí Para ir juntando Mas aí eu tenho que ir pagando o empréstimo né Todo dia É... O banco desconta mil e poucos da nossa conta Mas está tudo certo A gente vai recuperando aí A gente vai ganhar uma bicharia por essa carga A gente vai ganhar 600 reais praticamente A gente está no Brasil né Então vamos fingir que é reais Lá fala euro mas Vamos fingir que é reais Né? É... E vamos que vamos pessoal Muito top É... Eu não sei se vocês perceberam uma coisa diferente né Só que se você joga um ETS 2 aí Normal Sem mods nenhum Você já deve ter percebido Que geralmente Você não consegue ver seu personagem aqui no jogo Igual você está vendo agora aqui ó Eu tenho o meu braço pessoal Eu tenho um braço Eu tenho um braço Coisa que o jogo não tem Na realidade Isso aqui é um mod que eu instalei Beleza? Tanto o mapa Nessa versão 1.41 Do Eurotrack Simulator Como esse braço eu instalei Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição Caso você queira instalar Ou também se você quiser Pode pesquisar aí na internet Aí no Youtube Como é que instala esse braço aí Porque é bem da hora mesmo Bem facinho de instalar É rapidinho E ele é vinho também Eu estou muito feliz Por causa que no último vídeo Nos dois primeiros vídeos de Eurotrack Dessa série aqui no nosso canal A gente estava jogando no mapa da Europa Só que jogar no mapa do Brasil É uma coisa completamente diferente Então eu queria jogar no mapa do Brasil Para sentir essa vibe mesmo De você estar dentro do Brasil Então é uma coisa bem diferente Bem mais legal Não que a Europa seja chato É legal também Só que como eu moro no Brasil Eu curto mais as coisas do Brasil Então Eu preferi instalar E daqui em diante Nos nossos vídeos aqui Nosso canal Eu vou trazer apenas o mapa do Brasil Talvez eu traga também a da Europa Mas a maioria dos vídeos Vai ser no mapa do Brasil Beleza? Olha tem um posto aqui Pessoal Eu vou entrar nesse posto Para me dormir Para não ficar escuro Porque aí fica escuro Acaba ficando ruim para a gente Para vocês verem Verem aí Deixa eu abrir o mapa aqui Dá para mim dormir aqui mesmo? Dá para mim dormir aqui mesmo Deixa eu só estacionar o caminhão certinho Está de madrugada Ainda vou dormir mais um pouquinho Vou dormir mais um pouquinho Para a gente já pegar o amanhecer Aí ó A qualidade do vídeo ficou muito melhor E a minha qualidade aqui também Para mim enxergar Fica muito melhor A gente tem que entregar essa carga Deixa eu ver até que horas Até a terça Meio dia e cinquenta Meu amigo A gente dormiu demais galera A gente vai chegar atrasado No negócio A gente dormiu demais Mas está tudo bem Não perde nada não Se chegar atrasado Eu acredito eu né Porque eu já cheguei Enquanto eu estava jogando Aqui em off E aconteceu nada Tomara que não aconteça nada Eu prefiro jogar Pessoal Nessa câmera De primeira pessoa Por ser um jogo de simulador Eu prefiro jogar A câmera de primeira pessoa Por ser um jogo de simulador Mas aí vai também De cada jogo né Vai de cada pessoa Cada gosto aí também Eu prefiro jogar assim Eu não sei vocês Como vocês preferem assistir Mas eu acho mais legal assim Por isso até então Por isso que eu instalei O mod da mão né Aqui ó Pra mim olhar A mãozinha do meu personagem O carção dele Aqui o tamanho da carça dele A gente está em Osasco Agora ó Osasco lá no mapinha Lá embaixo Bem chique ó Opa Muito legal pessoal Esse Aerotruck Simulator É um jogo muito top mesmo E vamos que vamos Primeiro vídeo Trazendo o mapa do Brasil Aqui pra vocês Vale muito a pena É os Eu vou deixar Os dois links Do mapa que eu instalo Aqui Aqui embaixo Pra vocês Tá Os dois links Desse mapa E desse mod Do braço Eu vou deixar aqui Pra vocês Na verdade São três links É O primeiro mod É do braço Que é um link só E o do mapa Do Brasil Que é gratuito Beleza Esse mapa do Brasil Aqui é gratuito Eu vou deixar Dois links Um link base E outro link Do mapa Você precisa baixar Os dois E eu também Deixo aqui embaixo Um vídeo ensinando Como é que baixa Beleza Se você não souber Baixar Eu deixo aqui embaixo Pra te ajudar Meu amigo Vamos passar aqui Pelo Pelo pedágio Se eu tô correndo Pra caramba 28 reais 28 euros Eu vou falar reais Porque a gente tá no Brasil Mas Pro jogo aqui Vamos que vamos Nossa viagem Top Sem acidentes Por favor Porque misericórdia Galera Quem assistiu O primeiro vídeo Viu as cagadas Que eu fiz Misericórdia Eu fiz Cada cagada Tratorzinho Aqui O que que é isso Aqui O que que tá fazendo Perigoso Ficar parado Naquele lugar Caso tá pegando fogo Lá Olha isso Que legal Nossa Eu nunca tinha visto Gente andando de bicicleta Aqui no aerotruck Da hora Galera Uma coisa simples Né Mas Nunca tinha visto Que da hora Que da hora Top demais Esse É Resende Se eu não me engano Tá Desculpa Se eu tiver errado Mas é Resende O nome Do criador Desse mapa EAA Beleza Esse cara Cria mapa demais Galera Eu até recomendo Se inscreva No canal dele Lá Beleza Vou deixar Até o link Do canal Dele lá Vai lá E se inscreve Porque ele Toda vez Traz Vídeo novo Falando Dando novidades Dos mapas Dele O cara Mancha demais Olha o trabalhão Que ele faz Pro mapa Ser gratuito Né Tem mapas De aerotruck Simulator Que são De graça Não Que na verdade Que são pagos E a qualidade É muito melhor Mas lógico É porque é pago Então eles tem uma condição melhor De fazer um projeto melhor Mas como isso aqui é gratuito Ele não tem uma qualidade Tão extrema Mas mesmo assim É muito bom Olha a qualidade Olha a textura Eu acho muito bonito O jogo Bonitão mesmo Lógico O foco Do criador Desse mapa É mais as estradas Tipo Os prédios As outras coisas Fica em segunda parte O foco mesmo É as estradas Porque é um jogo De caminhão Afinal Então foco As estradas É mexer nas estradas Deixar as estradas Perfeitinhas As placas E tudo mais Mas Eu não estou Sendo patrocinado Nada não Mas se inscreve Lá no canal Do criador Desse mapa Vou deixar o link Aqui na descrição Que vale muito a pena Olha gente Tem até outro posto Aqui Tamanho Café da manhã E almoço Nossa Estou com fome Eu vou parar lá Para comer Olha Tem até um negócio De pizza Não sei se vocês viram Olha lá Paisagem Que top Quanto tempo falta? Uma hora e dezenove minutos Eu estou falando aqui Pessoal Não estou nem percebendo A velocidade que eu estou É oitenta por hora Aqui a gente está passando Um pouquinho de oitenta por hora Mas está tudo certo Olha Era meio dia Que a gente tinha que entregar Essa carga Meio dia e cinquenta Infelizmente A gente vai chegar Um pouquinho atrasado Porque a gente dormiu demais Tudo sonolento Pelo amor Dormiu Nós é dorminhoco Cara Olha Nunca passei por esse lugar Olha que legal Que cidade bonita Que rua Que avenida bonita Olha isso Que bonito É bonito Olha que legal Essa textura Da vegetação Aqui em cima É uma textura Lógica É árvore por árvore Mas olha essa textura Muito bem construída Muito boa Cara Esse mapa é sensacional Muito top Olha isso As árvores Da hora Olha o viaduto Caramba O tamanho do viaduto Será que vai dar tempo Vai dar tempo Tem a probabilidade De dar tempo Olha Botucatu Estamos pertinho Caramba Gente Eu estou impressionado Esse mapa Está lindo demais O Eurotrack 2 Entrou na versão beta 1.41 Então esse mapa Que eu estou usando Agora só funciona No 1.41 Beleza Então se você Aí não está conseguindo Baixar o mapa É por causa que Já atualizou o game Beleza Então já está No 1.41 Se você não Se o seu está 1.40 ainda Você tem que atualizar Você vai lá Na Steam E atualiza Então esse mapa Só funciona Na versão 1.41 Mas está lindo demais O Rezende O criador do mapa Desculpe se não foi Esse nome Mas eu tenho quase certeza Que é esse nome Ele Como é uma nova versão O jogo Melhora o gráfico A empresa do Eurotrack Melhora o gráfico Com isso Ele também consegue melhorar Os gráficos Aqui do game Olha aí Chegamos em Botucatu Galera Nossa Que cidade bonita O que é aquele negócio Lá na frente Botucatu Descoberta Olha aí Medi 50 Deu tempo Maravilha Deu tempo Para a gente entregar Olha que legal O detalhe Dessa mão Olha isso Bem da hora Meu amigo Que sujeira é essa Misericórdia Que sujeira é essa Galera Parece que ninguém Nunca limpou aqui Eita Os faxineiros Estão fazendo greve Não estão pagando Os caras Misericórdia Galera Que que é isso Vamos entregar Aqui nossa carga Aqui ó A gente tem que entregar Nossa carga aqui Nossa Eu estou impressionado Com essa Sujeira pessoal Que que é isso Nunca vi Lugar tão sujo assim Na realidade Esse local É sujo assim mesmo Acredito que seja Por que o criador Ia fazer um lugar sujo assim Meu amigo Que que é isso Esse vídeo foi legal hein galera Esse vídeo foi muito top Estávamos no Brasil Já era Boa Manjamos demais Bom então galera Vocês viram A gente ganhou aí Um bom dinheirinho Na realidade A gente aí ó Andamos no nosso caminhão Andamos aqui pelo Brasil Saímos lá de São Paulo E chegamos aqui em Botucatu Cidade bem legal afinal É Para finalizar o vídeo aqui ó Deixa eu só vir aqui nesse local Que me chamou atenção Eu acredito que seja um teatro Né Deixa eu entrar aqui ó Só para a gente ver Vamos parar aqui Para não causar acidentes Ó Eu ia passar primeiro Meu cidadão Obrigado aí Ó o cara aqui Eita Meu irmão Bati Acabei de ganhar dinheiro O cara bate em mim Esse aqui Será que é um teatro isso? Eu sei lá o que é isso Eu sei lá o que é isso pessoal Ou pode ser uma lojinha Não sei Ó a plantação aqui do lado Mas é um espaço público aí Pro pessoal Bem top hein galera Nossa Sério Curti demais Ó o pessoal fazendo obra lá ó O que é isso aqui? A rodoviária Pessoal fazendo obra lá atrás E o legal desse jogo pessoal É que ele tem um modo de câmera Olha isso Ele tem um modo câmera E aí dá para a gente andar Por vários lugares Só não dá para andar mais rápido né Mas dá para andar por vários lugares ó E dá para ver as coisas com mais detalhe Olha 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 isso aqui Em cima do teto Da casinha Detalhe Detalhe que o criador do mapa fez Nem precisava né Fazer isso aqui O cara fez meu Detalhe é demais Olha a textura do céu Nossa Não tem o que falar galera É sensacional Sensacional esse mapa Tá de parabéns o criador Aí Tá de parabéns Tá de parabéns Né Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa muito like Se inscreva aqui no nosso canal Deixa o like aí né Meu amigo Por favor Eu dei até uma ajudinha para você Eu deixei os links do mapa aí E o mod também da mão Aqui do personagem Para você jogar E se divertir Então dá um apoio aí galera Dá um apoio aí Que me ajuda demais Beleza Então é isso pessoal Fica aí no nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para que você não perda nenhum vídeo Aqui do nosso canal Tanto de um Eurotruck Como outros jogos aí Que estão por vir E que eu vou postando aqui no canal Beleza Muito obrigado por tudo mesmo Valeu Nós fui Tchau Tchau galera Nós Fui